Dos teus braços cresceram os meus dedos Da tua boca o pecado mais cruel Os teus ombros planearam meus cabelos Na minha pele restos da tua pele Da tua boca se embriagou a minha boca E o teu silêncio inventou a minha prece Dos teus sentidos a poesia anda louca Pela tua boca minha boca se mudasse Os teus olhos abrigaram meus receios O teu outono derramou o meu perfume O teu desenho enfeitiçou meus desejos O teu corpo incendiou o meu lume Do teu nome Deus criou o meu nome Nos teus cabelos debruçou o meu abraço Pelo destino o teu amor encontrou-me Serei sempre tua em teus braços meu regaço Pelo destino o teu amor Serei sempre tua em teus braços Serei sempre tua em teus braços Meu regaço Serei sempre tua em teus braços Serei sempre tua em teus braços Serei sempre tua em teus braços Serei sempre tua em teus braços